Às vezes acho, quando olho pra lá, que o mundo é um lugar belo, onde eu gostaria de estar. Então percebo que aqui é o meu lar, mas a solidão é grande que não posso mais suportar. Lá em cima há tanto espaço, bebês arrotam, casais se abraçam, lá todos sonham, eu quero sonhar. Lá em cima, onde o céu é tão azul, viverei sempre bem sem me preocupar. Eles dizem que sou mau, que o inferno é o meu lar, só por causa de minhas crenças, pra sempre aqui eu devo ficar. Mas o que é a maldade? Vou falar bem à vontade, sem o mal ou o bem não existe, que coisa louca é a pura verdade. Lá em cima há tanto espaço, bebês arrotam, casais se abraçam, lá todos sonham, eu quero sonhar. Lá em cima, onde o céu é tão azul, viverei sempre bem sem me preocupar, sem me preocupar. Se ao menos eu pudesse ir lá, quero viver, quero viver lá, na terra eu vou morar.